Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mata e você está na sessão 4. E o Rei Cold, o pai do Frieza, foi um daqueles personagens que nos deu uma baita expectativa quando surgiu. Mas o seu tempo de tela foi tão curto que nos fez pensar, será que o Rei Cold era mais forte que Frieza? O que aconteceria se ele continuasse vivo na franquia? Por que ele não volta já que parecia tão bom quanto o Frieza? Pois é galera, eu confesso que o Rei Cold está na minha lista de personagens que eu gostaria que retornasse novamente. E no caso do pai do Frieza, ele talvez foi o que teve a melhor oportunidade de voltar à franquia de forma oficial e canônica, mas desperdiçaram essa chance, pois é. Então fica comigo, que hoje tu vai entender toda essa história. Mas antes como sempre, deixa o like, se inscreva no canal e então se liga aí. Galera, quando o Frieza vai à terra em busca de vingança, apesar dele estar um pouco mais forte que antes, por garantia, leva o seu pai junto pra caso precisasse unir suas forças contra Goku. Na verdade, o Rei Cold só foi à terra não pra se vingar de Frieza, mas pra garantir que o seu clã continuasse sendo o mais poderoso do universo. Acontece que o Guerreiro do Futuro aparece e os planos de Frieza vão por água abaixo. Pois, além do Trunks ter feito o picadinho de Frieza galera, ele também derrota o Rei Cold da forma mais humilhante possível, dando um ponto final na participação do vilão na franquia. O que me fez pensar, oxe, mas já? Até porque, não sei se tu lembra, mas quando o Frieza estava se aproximando da terra, os Guerreiros Z, além de sentirem sua presença, eles também, contam que um outro vilão tão maligno quanto o Frieza, também galera, estava vindo. O que deu mais expectativa ainda sobre a força do Rei Cold. Porém, aconteceu o que vimos, né? O final mais broxante de um vilão na franquia. E muitas pessoas me perguntam até hoje, o que aconteceria se o Trunks não tivesse eliminado Frieza e seu pai. E a verdade, galera, é que Goku teria feito isso. O Saiyajin mesmo conta que estava se preparando pra fazer o teletransporte do espaço ao perceber que não chegaria a tempo. Ok, mas como que o Rei Cold teve a chance de voltar à série, você me pergunta? Certamente os mais atentos já sabem quando isso aconteceu. Mas pra tu que não se lembra, veja só. No Renascimento, quando Sorbet vai ressuscitar Frieza, veja que ele usa apenas um dos três pedidos que tinha disponível. O próprio Shenlong fala que quando o Kami-sama da Terra mudou, ele também pôde aumentar a quantidade de desejos. Nesse momento, Sorbet fica pensando no que pediria e fala o seguinte. Será que devemos trazer de volta o pai do grande Frieza também? E antes mesmo de ter a oportunidade de fazer o seu pedido, Shu e Mai interferem, pedindo um milhão de zenes e o melhor sorvete do mundo. Bom, então eu quero um milhão de zenes e eu quero o melhor sorvete do mundo. E percebemos que nesse momento, Sorbet fica irritado com isso. O que mostra que realmente ele estava decidido a trazer o pai de Frieza de volta. Que chance perdida, hein meus amigos? E aí, quando vem o filme do Broly e Frieza se mostra interessado em ter um parceiro de combate, foi aí que eu pensei. Olha só a chance que eles deixaram escapar de trazer o pai de Frieza de volta. Mas existe um detalhe aqui galera, que é o seguinte. O Rei Cold não volta justamente porque Frieza não quer. Ele mesmo fala isso. Veja só. E galera, essa fala do vilão me fez pensar o seguinte. Frieza é mais forte que seu pai atualmente. Porém, ele deu a entender que tem medo dele. Será que o Rei Cold esconde algo em relação a sua força? Ou Frieza falou isso porque respeita muito o seu pai? Porque assim galera, o que a série mostrou foi que essa raça não tem nenhum sentimento afetivo um pelo outro. Inclusive, quando o Trunks elimina Frieza, o Rei Cold nem demonstra tristeza ou preocupação. Inclusive também galera, ele convida o Sayajin pra ser o seu novo filho. E por que Frieza tem essa preocupação com seu pai ficar mandando e desmandando se ele é mais poderoso? Será que o Rei Cold conhecia algum ponto fraco do Frieza? Por isso ele teme tanto o seu pai? Bom, nunca saberemos. Mas se fosse pro Rei Cold galera, voltar a franquia, a chance perfeita foi no renascimento. Pois é. Mas me conta aqui, tu também gostaria que mais membros da família do Frieza voltasse a Dragon Ball? E acredita que o Rei Cold seria uma ótima opção? Comenta aqui embaixo, beleza? Aproveita que tu ficou até aqui e veja os 10 motivos do porquê Frieza é o melhor vilão de Dragon Ball. O vídeo tá bem legal, então vai lá. E galera, mais uma vez, obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.